Você está no canal Tiago Linux, trazendo paz e luz na sua vida. Hoje eu venho através desse vídeo aqui falar a respeito de uma reflexão de algo que eu tenho observado e que tem acometido inúmeras pessoas nos dias atuais. E esse vídeo aqui que sirva de base e de aprendizado, de entendimento, de maturação para os próximos dias, para os dias vindouros, que não serão fáceis, não serão fáceis mesmo. Muita gente aí que está me assistindo, que acompanha esse canal, ou mesmo que não acompanha, pessoas no seu dia a dia, deve estar sentindo, ainda mais na nossa atual sociedade, uma angústia muito grande, uma ansiedade, as pessoas sempre estão com pressas, pressa de tudo. Você vê que hoje a gente assiste um vídeo aí no YouTube e sempre tem que estar na velocidade 2.0, é tudo para ontem. Tem aquela sensação que tem muito mais informação, está sendo produzido muito mais informação do que você possa absorver. E essa questão de, essa sensação de que tem muito mais informação que você possa absorver, você não consegue, o mais, você sabe disso, que o mais que você é dedicado à sua vida inteira, está assistindo todos os vídeos que você gostaria de assistir, assistir todos os conteúdos que enviaram para você, ver o WhatsApp, enfim, seja qual o Facebook, seja qual a rede social que for, você sabe que você não daria conta. Então você tenta acelerar a velocidade do vídeo ali, dedicar horas e tal, mas você fica angustiado porque você não consegue absorver toda a informação que está disponível. E isso deixa um quadro de angústia e um quadro de ansiedade. E pior, de tudo isso, é ter a sensação que tem outras pessoas que estão na sua frente, que estão tendo muito mais informação, absorvendo muito mais informação do que você está, você tem hoje, e do outro lado, as pessoas que estão produzindo também o conteúdo. Porque todo esse incentivo a fazer tudo online, todo esse incentivo, todo esse mecanismo online, todo esse aparato, essa estrutura, está fazendo com que muitas pessoas migram o seu trabalho para o universo online, que não tem nada de errado nisso, e acabam tendo aquela exigência, a auto-exigência, de produzir conteúdo o tempo todo. Imagine, a pessoa que está produzindo, que ela tem aquela angústia de querer produzir, ela sente que ela produz pouco, só que as horas passam, os dias passam, você não consegue produzir o que você gostaria de produzir. E com a somatória de quando você não está produzindo, você também não está conseguindo absorver a quantidade de informação que tem que absorver. Você vê, quando você vai conversar com as pessoas no dia a dia, que estão fazendo essas atividades, por exemplo, mecânico, padeiro, enfim, conversa com as pessoas do dia a dia, todo mundo fala, mas, olha, eu saí do grupo, ou então eu só assisto só quando é alguma pessoa muito importante e tal, porque eu não tenho tempo, porque se eu fosse ver todo mundo falando a mesma narrativa, que eu nunca tenho tempo, nunca tenho tempo, nunca tenho tempo. Então isso te deixa numa ansiedade, e vai trazer, já está trazendo você para um quadro muito pior que eu vou falar daqui a pouco. E além dessa ansiedade toda, e saiba que isso aí é feito de propósito, é feito de uma forma proposital pelo próprio sistema. Essa ansiedade toda, ela corrói você, ela corrói a sua alma, ela traz você, faz com que você fique numa situação de um estado vazio, uma angústia o tempo todo de estar perseguindo aquele determinado objetivo e nunca que chegue, nunca que chegue, nunca que chegue, e você entra num estado vazio. Coisas que, no passado, se a gente voltar lá para a década de 70, década de 80, no que concerne isso aí, era muito menor, era muito menor, porque as pessoas tinham mais tempo para si mesmas. Você já experimentou, e eu já tive essa sensação de testar isso, você experimentou, tipo assim, ficar uma semana desconecto de tudo? Uma semana, você sem assistir televisão, sem celular, sem computador, sem nada, só vendo a sua vida, tipo, não precisa nem viajar para uma roça, uma área rural, também é legal fazer isso também, interessante, porque o oxigênio, ver a natureza, olhar para os vegetais, carrega suas energias, tira do estado depressivo, que você olha para cima, e te carrega todas as energias ali da terra, você pisa na terra, você carrega suas energias antioxidantes da terra, então é bem interessante ir para uma área rural, sair da área urbana, mas eu não digo nem isso até, vamos ter um exemplo mais simples, que você ainda permaneça na sua própria casa, fazendo as mesmas atividades, só que você não vai ter celular, você não vai, só vai viver a vida normal, como uma pessoa da década de 60, década de 70, viveria, você vai ver, que você vai produzir muito mais, você vai começar a cuidar das coisas de casa, de repente vai manter a casa mais limpa, vai ter mais disposição para cozinhar, fazer as coisas, o teu trabalho também, você vai ter mais disposição, e você vai ter a consciência de você mesmo, quer dizer, você vai ter mais tempo para você mesmo, coisa que a gente está se perdendo, coisa que está se perdendo, ao longo do tempo, então você vai ver, que você vai ter tempo para você mesmo, e esse foi o grande mal, de toda essa facilidade, toda essa velocidade, que as redes sociais, o estado atual trouxe, claro, eu não estou falando que as redes sociais, a automatização, seja uma coisa ruim, não, o que eu estou dizendo é que, junto com as bonanças, também vem efeito colaterais, e esse é o efeito colaterais, que cada vez mais, as pessoas estão ficando angustiadas, só que aí que está, as pessoas que são, que nasceram ali da década de 80, década de 90 para trás, como elas viveram uma outra cultura, elas acabam sendo uma pessoa muito mais forte, perante a diversidade da vida, do que as pessoas que estão nascendo mais recentemente, porque as pessoas que já nascem debaixo dessa tecnologia, em geral, não são todas, mas em geral, não tem alicerce em nada, não tem base em nada, não tem referência de nada, entendeu? Porque a vida por si só, nesse planeta Terra, traz uma série de adversidade, uma série de dificuldades, uma série de problemas, que se a pessoa não tiver uma rocha, não tiver um alicerce, e esse alicerce é o próprio Deus, Deus, Jesus, o todo, seja o nome que você quiser dar, aqui eu vou falar o todo, para poder simplificar o entendimento, se a pessoa não tiver um alicerce no todo, fica muito difícil ela enfrentar e vencer as adversidades, é por isso que cada vez mais está aumentando a quantidade de suicídios, de pessoas depressivas, e quando a gente fala em suicídio, não é só aquele suicídio da pessoa que vai em uma ponte e se joga, não, não é só isso, existe os suicídios sutis existenciais, por exemplo, a gente vê um cara numa moto, andando na toda, né, é claro que diretamente ele não quer se acidentar, mas ele inconscientemente está agindo daquela forma, porque ele quer fugir da vida, a vida tem viver, tem se tornado um grande peso, um grande mal para a sociedade, se manter vivo, para muita gente tem se tornado um peso, tem se tornado maçante, por exemplo, esse tipo de pessoa, que é a grande maioria, né, se ele estivesse doente, com câncer, acamado, enfim, ele estaria lutando pela própria vida, não quer morrer, mas se está tudo bem, tipo assim, tem o que comer, tem a sua renda e tal, ele anda num estado de vazio, e de angústia, e de carência absurda, e aí que vem a grande problemática, porque o ser humano, ele tem uma facilidade, ele tem uma tendência, a sempre se agarrar, a sempre buscar, aquilo que está fora, é incrível, que mesmo eu falando isso aqui, eu poderia estar repetindo 300 vezes, e essa mesma pessoa que estivesse me assistindo, entenderia o que eu estou falando, escutaria 300 vezes, e ainda assim, volta e meia, no seu dia a dia, ele iria buscar alguma coisa que está fora, é sempre, para tudo, a regra é sempre, é o que está dentro de você, e não o que está fora, somente, você voltando, para dentro de si mesmo, você vai achar as respostas, para todos os problemas que você tem, porque o mundo, o mundo, tudo que te circunda, tudo que está ao seu redor, tudo que você está vendo, no seu dia a dia, toda a sua rotina, que você tem, todos os seus amigos, relacionamento, ele é sempre, e sempre será, até o seu último dia de vida, aqui na terra, fruto, dos seus próprios pensamentos, fruto do seu campo vibracional, que é, intrinsecamente ligado, com a forma como você pensa, por exemplo, se, você tem amigos, né, você pensa assim, faltam, faltam pessoas melhores, como colegas, mas como é que esses colegas, entraram dentro da sua vida, será que não é da forma como você pensa, por exemplo, se você pensa, você gosta de praticar, academia, musculação, e você tem, amigos, dali do seio da academia, né, que também fazem academia, e de todo, esse, 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 esse meio, né, essa bolha, da musculação, logicamente, quem atraiu isso para você, fosse os próprios pensamentos, você teve um pensamento, teve uma atitude, essa atitude, gerou uma série de consequências secundárias, inclusive os amigos que você tem, na atualidade, só que a gente pensa, que os amigos é que são, os amigos que não estão, apto a você, por isso que você sente sempre, é, sente, é, traído, sente sacaneado, sente, que teu amigo é falso, que você não tem amigo verdadeiro, ah, ele é até legal e tal, mas não é aquilo, só que a gente sempre, ó, jogando para o que está fora, jogando para o que está fora, jogando para o que está fora, só que o problema sempre está dentro da gente, momento é que a gente voltar para dentro de si mesmo, e fizer uma auto introspecção, e fizer uma, ver aonde que os pensamentos, onde está errando na forma como você pensa, para que a sua realidade mude, você vai continuando na mesma, eu dei o exemplo dos amigos aqui, mas, são diversos exemplos, isso é para tudo, para tudo, para tudo, tudo que você tem, seja de bom, de ruim, foram concessões, foram legalidades, foram autoridades, foram aceitações, suas, por exemplo, a gente, vamos supor, né, você, é, vamos pegar um exemplo aqui, qualquer, vamos supor, você mulher que está me assistindo, e aí você vem sentindo essa, essa carência, por conta de todo o sistema que a gente está vivendo, que tem a questão da pandemia, a questão financeira, e das incertezas do futuro, e que as coisas parecem que cada vez está piorando, e, as, as, essas, essas angústias que a rede social tem, essa que você parece que não está produzindo, parece que tem alguma coisa errada, você tem que buscar, todo esse tubilhão de coisas, fazem com que você fica numa carência, absurda, aí o que acontece, aí você de repente conhece um, um rapaz, conhece um homem, e aí você projeta, todos aqueles anseios, tipo assim, ele não é nada daquilo, não é nem 10% daquilo que você imagina, só que você projeta, de tal forma, aquela, você tem uma ansiedade tão grande, uma pressa tão grande, você projeta tudo naquela pessoa, aquilo que você idealiza, e você, o teu pensamento é tão forte, que você acaba vendo, logo de início, né, como se fosse um véu, tudo aquilo que você imagina na outra pessoa, e você vê, nossa, esse cara é o cara, só que ele não é o cara, isso é fruto, dos seus pensamentos, isso é fruto das suas projeções, das suas angústias, das suas ansiedades, isso tudo, e pior, que se você encontrar, uma outra pessoa, que também está na mesma condição, ele também vai projetar em você, tudo, todos os anseios dele, de repente uma carência de mãe, toda aquela, e vai se juntar, só que no momento, que os dois começam com o ver junto, conforme vai passar o tempo, o véu vai se, vai caindo, e ninguém gosta, nem do homem, nem da mulher, ninguém gosta, de uma pessoa que esteja carente, que esteja agarrado, tipo, na saia, ou na calça do homem, ou na saia da mulher, ninguém gosta disso, pelo contrário, tanto as mulheres, quanto os homens, gostam de se sentir seguros, gostam de uma coisa, chamada de estabilidade, a mulher gosta de ver ali, um homem de verdade, um homem com quem, ela se sente seguro, e a mulher se sente, quando estou falando homem e mulher aqui, eu estou falando aqui, é de todos os tipos de relacionamento, inclusive, os relacionamentos homossexuais, afetivos, enfim, estou falando de todos aqui, para o pai, nós somos todos filhos do mesmo pai, não tem essa distinção, então, por favor, isso aqui engloba a todos, o pai é amor, e perante o pai, não tem a menor diferença, somos todos filhos e irmãos, não tem essa diferença de sexo, então, são todos iguais, então, continuando no exemplo aqui, ninguém gosta dessa carência toda, a Tiago, então, como é que se faria, para poder ter um relacionamento perfeito, primeiramente, você teria que voltar, para dentro de si mesmo, nem que um tempo, você ficaria sozinho, para poder resolver, todas essas angústias, que tem dentro de você, quando você tiver 100% resolvido, onde não faz a menor diferença, se você tem um companheiro, ou uma companheira, porque você já se resolveu, dentro de si mesmo, você não externa, em nada que está de fora, para poder se completar, em que você completa, com dentro de si mesmo, aí, há uma grande chance, uma grande probabilidade, de você viver o relacionamento, que você sempre idealizou, aí sim, o que você vai estar vibrando, não é, por favor, me salve da minha carência, me salve dessa angústia de vida, seja você um motivo, para eu poder viver, não, o que você está emanando, para o universo é o seguinte, eu estou resolvido, eu estou em paz comigo, eu estou pacificado, no todo, aí você vai estar vibrando, toda essa, aí, quando você estiver vibrando assim, você vai atrair relacionamentos, para a sua vida, que estejam vibrando, da mesma forma, aí você tem um relacionamento, para a vida toda, aquele relacionamento espetacular, que é um sonho, mas de novo, a consequência, não é assim, aconteceu, veio de fora e aconteceu, não, veio de dentro de você, é por isso que a gente vê, muitos relacionamentos também acabarem, porque é o seguinte, quando as pessoas se conheceram, e estava tudo bem, e depois não sabe, porque é que terminou, quando se conheceram, os dois vibravam, na mesma vibração, por exemplo, você está lá vibrando 10 hertz, e a outra pessoa também vibrava, 10 hertz, ou 9 hertz, então tinha uma, tinha uma, tinha uma, equiparação, eram equiparados, né, e aí está tudo bem, só que aí por algum motivo, e a gente está nessa constante roda da vida, essa constante mudança e transformações, de repente uma pessoa começou a pensar de uma determinada forma, o outro começou a estudar, e esse estudo começou a mudar a forma como pensa, mudar a forma de comportamento, aí a frequência começa a mudar, tipo, um vai para 5, o outro vai para 15 hertz, e aí a diferença começa a ficar muito grande, e automaticamente frequências, que não são equiparadas, começam a se afastar, e se você está vibrando na frequência de 5 hertz, automaticamente você vai atrair, outros relacionamentos, outras pessoas que também estejam vibrando no 5 hertz, e a outra pessoa vai vibrar, se ela estiver vibrando 15 hertz, pessoas que estão vibrando de 15 hertz, então o que acontece muito nos casos aí dos relacionamentos, é a questão do campo vibracional, que está intensamente ligado com o que você pensa, tudo sempre, eu vou estar sempre repetindo, porque isso é libertador, por isso que Jesus falava, buscar primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas que vão ser acrescentadas, tudo sempre vem de dentro de você, não vem de fora, e outra coisa, ah Tiago, mas sabe qual é o meu problema? meu problema são meus pais, olha eu tenho uma mãe que você não sabe, a minha mãe é assim, minha mãe é aquilo, ou meu pai é aquilo, meu pai é aquilo, aí eu vou te falar uma coisa com segurança, você não consegue ver no outro, nada que já não tenha estado dentro de você, ou tem dentro de você, é impossível você ver alguma coisa no outro, que não esteja dentro de você, se por exemplo, a sua mãe, a minha mãe é muito orgulhosa, com muito nariz em pé, orgulhosa, vamos lá, é orgulhosa, bom, você também é orgulhosa, ou então em algum momento, você teve também, algum momento de orgulho, por isso que você consegue ver no outro, no seu irmão, de perante Deus, seu irmão na fé, digamos assim, seu irmão de Deus, a mesma coisa que tem dentro de você, no caso aí sua mãe, ninguém vê no outro aquilo que já não tenha dentro de si, por exemplo, um cara, por exemplo, você tem um relacionamento, vamos supor, voltar um exemplo de relacionamento aqui, tem um homem e a mulher, um casal, são casados, aí vamos supor que o homem, ele, a mulher não sabe, mas ele tem diversos outros relacionamentos por fora, só que aí a mulher não faz nada, a mulher simplesmente, às vezes num dia, não, saiu para poder ir com as colegas, ou ficou o dia todo ocupado, trabalhando, fazendo alguma coisa, a mulher não está fazendo nada, a mulher está inocente e tal, está ali na, fazendo uma coisa nada a ver, e o homem está com uma ciumeira, e não sei o que e tal, não sei o que, aquele ciúme excessivo, algo do tipo, por quê? Isso até é uma boa, boa chave para poder filificar, geralmente a pessoa que é mais ciumenta, é aquele que trai, quem não é, não tem, é estar tranquilo, está pacificado, é aquela pessoa que não faz nada, mas por quê? Mas por que que, tem todo esse, esse, esse apó, perante a outra pessoa, esse ciúme todo? Porque ele vive aquilo, portanto ele projeta na outra pessoa, que a outra pessoa vai fazer a mesma coisa, a leitura que ele faz da outra pessoa, são frutos do que ele já vive dentro de você, então, existe até uma frase, antes de, quando você pensar em apontar um dedo para alguém, tem 100 dedos apontado para você, por isso que Jesus falava assim, você perguntar assim, ah Tiago, quantas vezes Deus vai me perdoar, quantas vezes você perdoar o teu irmão, porque o teu irmão que está errando, ele é igualzinho a você, que você também arrou também, e o pai só te perdoa, quando você também perdoa o seu irmão, como é que você pode exigir perdão do pai, sendo que você não perdoa o seu irmão, lembrando pessoal, que perdão, não é você esquecer tudo, assim, perdão, não é esquecer tudo, a palavra não é essa, não é você, tipo assim, voltar a conviver com aquela pessoa, ah, vamos tomar um cafezinho junto, vamos, como se nada tivesse acontecido, não, perdoar é um ato de inteligência, o perdão, o perdão é aquilo que por você justamente amar a pessoa, amar o seu próximo, você perdoa e deixa-lo ir, seja uma amizade, seja o que for, você perdoa e vai seguir o teu caminho, e você entende que as pessoas têm o direito de pensar e de agir da forma como elas gostariam de pensar, todos nós, isso é intrínseco, isso é intrínseco, a minha, você que está me assistindo, todos nós temos a liberdade, o privilégio, a prerrogativa, na nossa individualidade, agir da forma como a gente gostaria, é algo que o Criador deu para cada um, é aquele velho ditado onde fala, Deus deu uma vida para cada um, exatamente, cada um tem a liberdade, então no exemplo aí que eu estava dando referência à mãe, só minha irmã orgulhosa, minha mãe isso, minha irmã aquilo, primeiramente é você entender que, aquela pessoa que age de uma forma que você não gostaria, tem o direito de agir como ela quiser, porque a vida é dela, ou será que você de repente já está infantil, que gostaria que as pessoas agissem, de acordo com aquele manual, de acordo com a sua visão de mundo, do que você é certo, do que é errado, tem gente que está nesse nível de infantilidade, tem gente que está, é absurdo isso, não, porque isso está errado, isso está errado perante quem? perante a tua visão, porque o certo e o errado, ele é relativo, ele é relativo da pessoa que está espadriando, que está vendo, que está observando, que está julgando, é por isso que a gente não deve julgar ninguém, então, tem gente assim, tem gente tão infantil, ah, mas isso está errado, gostaria que ele disse assim, não, calma aí, gostaria nada, cada um tem direito de agir como quiser, quem disse que o seu manual, a sua forma como pensar, é a correta, e é a errada, a única coisa que você pode determinar, de acordo com o livre-habito, que foi dado pelo próprio criador, é referente às suas atitudes, da forma como você age, isso sim, você tem autonomia, você tem autonomia sobre você mesmo, é uma decisão, você agir de uma forma A, ou de uma forma B, mas perante a outra pessoa, não, e quando você, alguma pessoa, faz algum mal, pessoal, sempre quem está ganhando, é a vítima, se alguém fizer algum mal a você, e você o perdoar, do fundo do seu coração, e desejar o bem, tá, para aquela pessoa, pode ter certeza, que quem vai sair na vantagem, quem vai estar se iluminando, quem vai estar se agraciando, quem vai estar contabilizando, o tesouro no céu, vai ser você, não só no céu, nessa vida aqui, que tudo começa a fluir, mas tem gente que é assim, tem gente que é assim, alguém fez algum mal, aí perdoa, perdoou, e, aí de repente descobre, que outra pessoa, está se dando mal, bem feito, como assim bem feito, eu nem gosto de falar, essa palavra bem feito, me faz até mal, mesmo, assim como exemplo, já, nem gosto de falar isso, como assim bem feito, então você não perdoou, você está desejando mal, para a pessoa, o máximo que você pode desejar, é que a graça de Deus, pare sobre aquela cabeça, e que ilumine, nos pensamentos dela, para que ela, viva, bem, plenamente, tudo de bom, é o máximo que você pode desejar, eu estou falando isso pessoal, porque nessas, nessa atualidade, nesse momento que a gente está vivendo, só vai dar para vencer as adversidades, através do amor, do perdão, da benevolência, por isso que eu estou dando, esses vários exemplos aqui, o perdão, o amor, é fundamental, só que o problema, é que os conceitos, de perdão, o conceito de amor, estão todos invertidos, tem que achar que perdão, é você voltar a conviver com aquela pessoa, você chutar um picolé, não, perdoar, é você liberar a pessoa, você está perdoando, você primeiramente vai se perdoar a si mesmo, perdoa a pessoa, e você vive a sua pacificada, e o máximo que você pode desejar, é que a graça de Deus, pare sobre aquela pessoa, sabe o que é a graça de Deus, por exemplo, você, você cometeu uma, você fez alguma coisa ruim, e aí você, você se arrependeu, você, nossa, poxa, não era para ter feito aquilo, poxa, pessoal, só o simples fato, de você estar arrependido, de estar sentindo uma angústia, de estar pesando a sua consciência, já é a própria graça do próprio Deus, falando assim, ó, meu filho, você já está perdoado, porque quem, quem ainda a graça não se manifestou, dentro de si mesmo, quem está vivendo a sua vida de maneira cínica, esquece, fez o mal, esqueceu, vive a sua vida como se nada tivesse acontecido, e aquilo não a incomoda em nada, essa pessoa está muito mal, essa pessoa está muito mal, muito mal mesmo, agora, você fala assim, Tiago, eu fiz tanta coisa no passado, atrocidade e tal, e eu me sinto angustiado, a minha consciência, olha, eu lembro, às vezes me sinto tão mal, será que Deus vai me perdoar? Falei, isso aí já é o próprio perdão, eu não consigo ver outra coisa, que não seja o próprio Deus, a benevolência do Criador, falando assim, meu filho, vai, eu te perdoo, eu estou contigo, até porque, Deus se fez humano, na figura de Jesus, e lá está escrito, que tudo foi tentado, ele foi tentado em tudo, então ele sabe das nossas fraquezas, o pai é um pai mesmo, é um pai justo, um pai amoroso, se, o nosso filho comete alguma coisa, nós que somos de carne, estamos cheios de defesa, a gente consegue perdoar, por acaso, o pai que está no céu, o seu pai carnal, ele é menos, ele é mais benevolente, do que o pai que está no céu, o pai que está no céu, é só amor e justiça, se você sentiu esse arrependimento, está sentindo esse incômodo, essa consciência, é o próprio Deus dentro de você, falando, minha filha, já te perdoei, talvez o que está faltando, na verdade, não é nem a gente perdoar, é você se auto-perdoar, porque a cobrança está vindo de ninguém, só vem só de você, e aí está te fazendo mal, então, o próprio Deus fala assim, minha filha, vai, não pegue demais, se tiver a oportunidade de se retratar com o teu irmão, se retrate, como Jesus mesmo ensinou, antes de trazer a oferta, vai se retratar com o teu irmão, vai lá ter com o teu irmão, como aconteceu com o Pedro também, quando, quando, pediu perdão a Mateus, o cobrador de impostos, né, então, não é nada mais sublime, não é nada mais libertador, leve, você te deixa naquela paz, aquela, nossa, é uma sensação tão boa de perdoar, perdão é tão bom, eu não sei como é que as pessoas, ainda conseguem se manter nessa condição, de sentir raiva e tal, pessoal, o ato do perdão, é um ato, um dos maiores atos de amor, que te liberta para tudo, você nessa vida aqui, você não veio só para sofrer, né, a gente não tem só momentos aqui ruins, eu falo isso de sofrimento, porque são através das adversidades da vida, dessa diversidade aí da graça de Deus, desse dinamismo da graça de Deus, onde o próprio Deus se manifesta em você, e te matura, te evolui, a evolução nessa terra aqui, nesse plano que a gente está vivendo, é feita através de problemas mesmo, é através dessa, desse mecanismo, onde a gente evolui, onde a gente cresce, onde a gente expande a consciência, a evolução, a maturidade, a expansão de consciência, não vem através, por exemplo, você fala assim, ah, meu Deus, me faça crescer, botando muito dinheiro na minha conta, me faça evoluir como pessoa, como homem, como mulher, me fazendo cócegas, isso não existe, a evolução, a maturidade, vem através das adversidades, que chama epifania, que é a manifestação de Deus sobre você, é sim que há essa iluminação, esse é o grande jogo da vida, mas quando você tem Deus no seu coração, quando você tem um todo, firmado ali, cerçado ali, quando você, 100% de confiança em Deus, você vem, seja qual ela é a adversidade, muita gente aqui pode estar me assistindo, Thiago, eu, eu, eu era uma pessoa totalmente diferente, e depois que eu fiquei doente, eu me curei, e eu me tornei uma pessoa muito mais madura, nossa, eu era muito diferente, isso acontece porque, veio uma adversidade, você venceu aquela adversidade, depois que você enfrentou e passou, e venceu aquele problema ali, você evoluiu, você expandiu, teve uma expansão de consciência muito grande, então quanto mais problemas, quanto mais problemas você tem, na sua vida, quanto mais a adversidade, maior a oportunidade, maior será a expansão de consciência, é por isso até que, nos meus atendimentos que eu faço aí, com as pessoas, o grupo, as conversas que eu tenho, para quem não sabe, eu tenho um canal, chama-se, canal Badu no Mundo Lá, onde eu falo só a respeito da temática, saúde natural, tá bom? eu faço faculdade de química, estudo a área de ciência e de medicina, por conta própria já há muitos anos, tive uma doença e conhece mais ou menos a minha história, então eu criei um canal, mas já tem muito tempo, muito tempo não, comecei em 2018, tem vários conteúdos falando de diversas temáticas lá, depois dá uma olhada, é só jogar aí no YouTube aí, Badu no Mundo Lá, você vai me conhecer lá, enfim, aí, e tem um grupo no WhatsApp, enfim, aí eu conversa a vez com diversas pessoas, nem uma, nem duas não, são várias pessoas, e muitas perguntas assim, ah, Thiago, você já fez, por exemplo, a ressonância do professor Hélio Couto? Muita gente pergunta isso, qual é a sua experiência? Olha, eu tô pensando em fazer, ó, Thiago, mas eu tô com medo, ó, não sei o que, muita gente pergunta isso, isso, isso pra mim. Pessoal, seja qual ferramenta você for utilizar, toda ferramenta que você quiser pra ter expansão, ela inicialmente vai trazer uma verdadeira revolução, uma verdadeira transformação, que é impossível você construir um novo prédio, maior, mais forte, mais bonito, mais robusto, se você não destruir o antigo, é impossível. Por exemplo, Thiago, eu comecei, eu tenho um emprego assim, assim, sim, eu trabalho, sei lá, 10 anos no banco, né, e tenho mais ou menos a minha vida estabilizada, só que, eu não sei dizer o porquê, mas eu queria, eu tinha um desejo de, de crescer, sabe, financeiramente, eu queria ter um, uma, uma casa maior, sabe, de repente, pra poder abrigar meus filhos e tal, eu gostaria de evoluir, gostaria de crescer financeiramente, é só um exemplo, né, só um exemplo aqui, aí, eu gostaria de crescer financeiramente, ah, eu gostaria de ter isso, gostaria de ajudar meus pais e tal, né, pessoal bem intencionada, ela quer ter mais dinheiro, pra poder praticar mais o amor próprio, viver o maior, sua vida em plenitude e tal, não tem nada de errado mesmo, como tem muita gente assim, bem intencionada, aí ela começa a fazer a ressonância, alguma outra ferramenta de expansão de consciência, tá, e acontece, a primeira coisa que acontece, vamos, vou no exemplo aqui, fictício, mas são casos reais que às vezes vejo, né, é, casos que pode acontecer na realidade, ah, Thiago, fui mandado embora, fiquei desempregado, logo depois a minha esposa ficou desempregada, e a gente, e poxa, vida tá uma, meu filho tá doente, tá, a gente já tá ficando sem, sem o que comer, e tal, né, uma eme a nossa vida, aí o que acontece, aí naquele momento ali, se você perguntar se a ressonância foi boa ou ruim, a pessoa vai falar que foi ruim, né, horrível, mas vida só piorou, deixemos o tempo correr, vamos analisar mais pra frente, bom, essa mesma pessoa que ficou desempregada, ela, viu que as contas estavam chegando, que tava sem dinheiro e tal, e ela lembrou, que, que uma coisa que ela sempre, gostou de fazer, era cozinhar, por exemplo, sempre gostei de fazer comida, ela falou, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer quentinho pra poder vender, a gente tá passando fome, você cozinhar, olha, você fazer um feijão, uma feijoada, que é uma delícia, e aí a pessoa começa, vou comprar os ingredientes, então começa a fazer pra, pra vender, bom, três meses depois, porque ele faz uma comida excelente, foi um sucesso, começou a vender, resolveu abrir, abriu um CNPJ, abriu uma loja, resolveu abrir um restaurante, três meses depois, ele tá faturando aí, cem mil por mês, aí eu te pergunto já nesse ponto, bom, a ressonância foi boa ou ruim? Pô, a ressonância foi ótima, mas aí pergunto, como é que a pessoa poderia ter a expansão, o teu crescimento, agindo, tendo as mesmas práticas, os mesmos hábitos que o anterior, impossível, é aquela grande frase, se você fizer as mesmas coisas, você sempre vai obter os mesmos resultados, mas sabe o que acontece? a gente vai vivendo a nossa vida, fazendo as mesmas coisas, e espera que do nada, o milagre possa pairar sobre a nossa vida, ou de repente que eu vá ganhar na loteria, ou algo do tipo, e aí a pessoa passa 20, 30 anos, 40 anos, né, isso quando não tem problema de perdão, como eu falei agora há pouco, né, aí passa a sua vida toda frustrada, e daqui a pouco a pessoa morre, e que dê a expansão que teve, tudo aquilo que tem, não, ela ficou esperando, de repente, eu vi uma pessoa salvadora, ou alguém tirar daquela, tudo de fora, tudo lá de fora, mas sabe por que? Sabe por que que, intrinsecamente, a pessoa, às vezes mesmo sabendo, ouvindo disso, a pessoa está angustiada, de repente a pessoa está vivendo aqui, está numa situação de, de pobreza, sabe que mesmo ouvir essa daqui, sabe por que ela não toma, não toma decisão, de uma mudança radical? Porque a pessoa tem medo, de enfrentar, as adversidades, e de todo, tudo aquilo que ela sabe, que ela precisa fazer, e as consequências daquilo, as atitudes que ela vai fazer, vão trazer para a vida dela, medo, as pessoas, elas têm medo, o medo é mortal, o medo é horrível, o medo, ele atrai tudo que é ruim para a sua vida, o medo te paralisa, agora que eu falo, quando você tem na rocha, você tem ali, a fé 100% no Criador, você não tem medo de nada, você nem tem medo de morrer, você não tem medo de nada, você enfrenta tudo, você bota o próprio Deus ali na frente de você, e você sai desbravando o mundo, você vai fazendo tudo, a pessoa alguém vai falar alguma coisa com você, olha, isso aqui não vai dar certo não, porque o arroz está muito caro, você nem ouve, você está tão focado, e a sua fé, a sua outra coisa pessoal, a gente deve parar de ficar escutando, conversinha fiada, de pessoas derrotadas, porque olha só, se aquela pessoa soubesse, como vencer na vida financeiramente, ela teria vencendo para ela mesmo, aí você escuta, uma pessoa, de um ser de luz, que não conseguiu prosperar na vida, você vai aprender com ela, você é próspero, você não que nem ela mesmo é próspero, pensa, ninguém está vendo o que você está vendo, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem uma ideia, quando a gente tem um ideal pessoal, a gente não compartilha com ninguém, porque ninguém está vendo o que você está vendo, e não vai ter pessoas que vão te dar aplausos, vão te empurrar para frente, o contrário, vai ter pessoas que vão falar um monte de coisa, aí se você for cabeça fraca, se você não tiver alicerçado em Deus, você vai abaixar a cabeça, é mesmo, eu não vou fazer, um exemplo aqui, eu não vou vender quenteia não, porque realmente eu tenho que estar te vendendo, o arroz está caro, não dá para praticar o preço, tudo crença, e aí a pessoa te bota para baixo, pessoal, felicidade e tristeza se passa sozinho, não fique fazendo publicidade, nem de vitória, nem de derrota para ninguém, passe seus momentos sozinho, se você sentir vontade de ficar falando, morda a sua língua, não fale nada, porque aquilo ali vai te atrasar, aliás, não é que você não deve ter amigos, não deve ter sociais, mas essas pessoas, devem ter acesso a sua vida muito pouco, sabia? Até no relacionamento se atrapalha, eu vejo muito aqui, as pessoas que eu tenho contato, começa um relacionamento lindo, aí fica mostrando isso para as outras pessoas, para a família, para os amigos e tal, aí sabe o que desperta nas outras pessoas que estão vendo? Inveja, nossa, olha só que casal bonito, eles estão esperando e tal, não sei o que, aí isso acontece, pessoal, isso não acontece só em um caso de novela não, isso é a três por um, acontece o tempo todo, aí isso acontece, alguém fala assim, é, mas ó, eu não quero que ele fique com ela, que ela fique com ele não, ela só está muito bonito, aí começa um monte de títico, começa a falar um monte de mexer, aumentar um monte de verdade, para poder manipular, aliás, as pessoas têm uma necessidade de manter subjugo de si mesmo, as outras pessoas, de controlar as outras pessoas, porque são carentes, são pessoas derrotadas, não tem forças para poder crescer em si mesmo, são pessoas que passam as piores tormentas, os maiores problemas possíveis, o maior fantasma possível, e aí o que ela faz? Ela não cresce, também não deixa outra pessoa crescer, aí às vezes a gente vê, como eu vejo aqui, uma vez em, casal lindo se desfazendo, por conta que compartilhou demais com as outras pessoas, isso gerou inveja nas outras pessoas, e as outras pessoas minaram o relacionamento, às vezes pela própria energia da inveja, e às vezes falando mesmo, imagino, falando um monte de coisa, e isso é extremamente pernicioso, então, eu falo com vocês, que a felicidade, a tristeza se passa sozinho, por mais que a gente sinta vontade, de querer compartilhar, aquela é toda felicidade, de repente a gente comprou um carro, uma casa, e a gente, nossa, olha, mas eu consegui, não sei o que, são pouquíssimas pessoas, raras pessoas, que se sentem felizes com a felicidade alheia, a grande maioria sente uma verdadeira inveja, uma verdadeira tristeza com a felicidade alheia, às vezes o que eu pergunto, por que eu, por que eu não, ou então, já bola uma ideia, uma forma de querer cortar, essa situação, para que a pessoa fique sob julho, ou a gente gosta de dominar, às vezes o filho ou a filha, ele está sob julho de outra pessoa, alguém, e aí o pai e a mãe, gostam de querer sempre, que elas fiquem ali, sob julho, às vezes um patrão, isso acontece assim, o tempo todo, então, como eu falei, felicidade, tristeza se passa sozinho, são cartilhas assim, da vida, que se você praticar, só que a gente perdeu isso, porque antigamente, quem ensinava isso, era os nossos pais, a gente tinha lá, as pessoas que eram mais velhas, a pessoa vivida, via passando conceitos para a gente, que a gente ia aprender, coisas que a gente gravava, quando a gente era pequeno, e levava para a vida toda, só que isso, na atualidade, está se perdendo, essas referências estão se perdendo, que bom que em contrapartida, que nem tudo é ruim, que está surgindo muita gente, dizendo bons ensinamentos, passando bons ensinamentos, por exemplo, aqui no YouTube, onde as pessoas, que se sentem atraídas, por esse tipo de conhecimento, vai se alimentando, desse conhecimento, puro do amor, e as pessoas estão se libertando, dessa massa, desse globalismo, dessas bolhas sociais, que estão existentes, porque hoje, e é o que acontece também, é o caminho que é percorrido, pelos robôs, das redes sociais, cada um está uma bolha, e uma bolha não se conversa com outra, uma bolha rival da outra, e aí você não sabe, que você está virando, é uma verdadeira massa de manobra, eu sou da bolha, eu não acompanho, que fica até difícil dar exemplo, sei lá, eu sou a coisa política, eu sou da bolha que pensa de direita, eu sou da bolha que pensa de esquerda, então ambos brigam, eu não sei o que, eu sou da bolha da medicina natural, eu sou da bolha da medicina convencional, eu sou da bolha, sei lá, essas subdivisões, essas divisões que estão acontecendo, na sociedade, e isso, isso faz com que as pessoas briguem umas com as outras, sentem raiva uma das outras, isso é extremamente pernicioso, tem mais tristeza, mais pobreza, mais infelicidade, pessoal, se você soubesse assim, como é sublime, você ter um encontro com o todo, viver sua vida pacificada, em paz, em uma liberdade, onde você não se preocupa com mais nada, você só pensa aquilo que é bom, só pensa só o que é bom, você não perde nem tempo falando mal dos outros, nem discutindo nada, e se a pessoa fez, está tudo bem, você só pensa o que é bom, você está selado dentro de si mesmo, quem te dá esse selo é o próprio Deus, o próprio todo, onde você só pratica o amor, pessoal, a sua vida decola de uma toda forma, de uma forma absurda, você vira um verdadeiro broquel, um escudo sobre todas essas coisas, não tem espírito, não tem macumba, não tem nada que te atinja, você vira uma verdadeira fortaleza, impenetrável, não existe, não existe, nada mais forte, do que a luz, não existe, tem gente até que pensa, infelizmente, que o mal é mais forte, quando a gente pensa por bem, não funciona nada, quando a gente pensa por errado, errado, só a gente falar, só a gente, por exemplo, falar, recitar o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, do Onipotente descansará, falar isso, pessoal, só isso, as energias negativas tremem, já fogem de você, imediatamente, talvez você pode ter escutado, acabar de falar, agora, ter sentido uma sensação de bem-estar, isso é muito poderoso, a energia, a luz, o amor, o próprio Deus, é extremamente poderoso, a energia, é luz pura, e Ele está dentro de nós, e nós somos filhos dEle, né, todos nós somos deuses, como Jesus mesmo falou, por acaso, você esqueceis, que está escrito, que todos vós são os deuses, Jesus falou isso, nós somos deuses, porque Ele está em mim, e a gente está nele, estamos todos, somos um, mas você se funde com o todo, quando os seus pensamentos, são os pensamentos dEle, lembra que Ele falou, os seus pensamentos, não são os meus pensamentos, e quais são os pensamentos, é simples, quais são os pensamentos, amor, só isso, amor, justiça, paz, benevolência, motivação, só pensar aquilo que é bom, aí você se entra na mesma frequência, que a dEle, você vira um broquel, nada te atinge, nada te atinge, se você está passando, eu já falei, tem aqui no meu canal, o Salmo 91, por exemplo, por exemplo, dentro de várias ferramentas, olha só como é que é bom, tem tanta ferramenta poderosa, até o Oponopono para perdão, pessoal, essas ferramentas, qualquer frequência que estão aí no meu canal, em vários outros canais, qualquer frequência, mas peguemos aqui o exemplo do Salmo 91, se você, por exemplo, hoje está a sua vida, sua vida está uma miséria, está um estado deplorável, chega hoje à noite, e ora o Salmo 91, toda a bondade, toda a pureza, sabe, me perdoa, sabe, aquela, quando estivesse conversando ali com Deus mesmo, Deus sendo seu amigo e tal, se limpa de tudo aquilo, me perdoa, faz uma lavagem, você vai ver o estado de paz, que você vai acordar no dia seguinte, o peso que vai sair das suas próprias costas, aí, as coisas começam a mudar repentinamente, uma oportunidade de emprego aparece do nada, vai aparecer gente querendo te pagar, coisa que estava te devendo, as coisas começam a fluir, aí você só pensar aquilo que é bom, mas para isso pessoal, precisa destruir aquilo que é velho, para vir o novo, precisa destruir o que é velho, entendeu a importância disso? Essa é uma mensagem que eu venho dando aqui, pessoal, falando, tem muita frequência disponível, mas de vez em quando eu venho e gravo esses vídeos aqui, porque eu sei que é importante, muita gente, nossa, muita gente me pede ajuda, eu falo com muita gente, os demais problemas diversos, e isso reflete, nos problemas de saúde, tem muita gente que está com problema de saúde, por causa dos pensamentos que nutrem, que vai, primeiro a doença começa nos pensamentos, depois vai se manifestar fisicamente, pessoal, eu te falo com segurança, em torno de 99% das doenças, poderiam ser evitadas, se a sua consciência, os seus pensamentos, fossem de paz, e de benevolência, e de passividade, porque o seu sistema imunológico, quando o seu coração bate, todas as suas células, elas ressoam por ressonância harmônica, quem não sabe o que é ressonância harmônica, depois coloca no YouTube aí, o que é ressonância harmônica, quando o seu coração bate, todas as suas células, elas vibram na mesma frequência, e o seu coração vai bater, na frequência, de acordo com o que você está pensando, então por exemplo, quando você está pensando, em amor, em paz, em benevolência, só pensando naquilo que é bom, como muita gente fala, fica pensando, eu sou próspero, eu sou próspero, porque é uma coisa extremamente boa, o teu coração vai bater, e todas as suas células vão ressoar, eu sempre falo, pessoal, que é questão de, de dinheiro, eu já sei que falo desse exemplo, é o seguinte, de uma visualização, a importância de você, fazer uma visualização, e manter os seus pensamentos, o tempo todo alinhado, o tempo todo alinhado, quem já nunca teve a experiência, de um irmão, ou até mesmo, você comprou um modelo de carro, sendo que antes, aquele modelo, você nunca tinha visto, vou dar um exemplo aqui, qualquer, vamos supor que você tenha comprado, agora o Ford de carro, sendo que você nunca tinha reparado, que tinha esse Ford de carro, depois que você comprou, você falou assim, nunca vi tanto esse modelo na rua, até o familiar, seu, mamãe, pai, chegou e falou assim, nossa, eu nunca vi tanto, o outro ponto, ultimamente estou vendo o carro, igual o seu direto, isso acontece, porque, porque você fez uma visualização, automaticamente, você começa a atrair, mais aquilo ali, e por você atrair, mais aquilo ali, juntamente o teu senso de percepção, onde você não prestava atenção, agora você está dando mais atenção, porque a sua frequência, da visualização, entrou dentro de você, então você pode utilizar isso para dinheiro, é por isso que tem uns vídeos aqui, onde tem as imagens de dinheiro, o teu cérebro, ele não sabe, se o que ele está experimentando, é realidade ou falsidade, vocês sabem disso, foi feito um teste, tá, com pessoas que atiravam, com a arma, fizeram treinamento, de 10 dias tirando, dessas 10 pessoas aí, 10 dias fizeram treinamento, 10 pessoas fizeram, fizeram o teste, 5 pessoas dessas 10, fizeram o teste com armas, as outras 5 fizeram sem armas, no final, e outras pessoas fizeram sem arma, nem fizeram nada, ficaram só batendo papo, aquelas pessoas, que treinaram, apenas com o pensamento, imaginando que tinha uma arma, tiveram resultados, superiores, até mesmo aquelas pessoas, que estavam treinando com a arma na mão, tem desses aí, tem vários outros experimentos, não tem só esses, tem vários testes aí disponíveis, mostrando que o que você pensa, o cérebro não sabe, se aquilo que está pensando, é realidade ou não, então, quando você faz uma visualização, que você vê o lado, as notas de dinheiro passando, vê o carrão e tal, aquilo cria uma realidade, um campo vibracional, no teu cérebro, que você começa automaticamente a trair, ai Tiago, mas eu fiz uma visualização, e nada mudou, nada mudou, porque você não conseguiu manter aquilo ali, o que lembra, é o pensamento o tempo todo, o que adianta, por exemplo, você, um chão está, você está secando o chão, e depois você molha o chão novamente, ai vamos ver, que você pensou naquilo ali, e aquilo está vindo para você, ai logo depois, você pensa assim, caramba, olha, eu acho que esse mês a luz vai vir cara, puxa, como é que eu vou ter dinheiro, para poder pagar a água, já cancelou exatamente aquilo ali, o que você está mandando, emanando para o universo, carência, falta, o que acontece pessoal, isso não é difícil de entender, e eu estou falando de coisas extremamente práticas, o micro, que é a parte menor da matéria, ela, ela se manifesta para o macro, que é a parte maior da matéria, o que a gente observa, existe um tempo de maturação daquilo, que nem quando você tem uma semente, você faz a plantação na matéria, e você tem todo um tempo para aquela planta nascer e maturar, existe um tempo também, para aquela visualização, tudo aquilo que você pensou, ser atraído por você, tem um tempo também para isso acontecer, não é assim, de uma hora para outra, do macro para o micro também, por exemplo, alguém que tem um câncer, que está extremamente, tem um tumor que está extremamente grande, se você começar a tratar da parte micro, com medicina natural e tal, também deva um tempo, é uma via de mão dupla, tem um tempo até aquilo de terminar, só que às vezes, não dá nem tempo, de aquilo começar a germinar, você já vai e coloca um monte, de pensamento negativo, o que acontece, aqui no universo, a gente caminha tudo para a entropia, aí eu te pergunto, no seu dia a dia, você tem pensado, nos seus pensamentos, no dia a dia, quais são os seus pensamentos, no dia a dia, tem sido mais pensamento positivo, ou pensamento negativo, você já fez essa introspecção, e se perguntou assim mesmo, aí você fala, calma aí, hoje eu pensei nisso, aí você vai ver tudo pensamento negativo, o que você vai atrair? Coisas negativas, e o pior, muitos dos pensamentos que você tem, nunca virão acontecer, são pensamentos que só estão na sua cabeça, por isso pessoal, que o que Jesus Cristo ensina, naquela passagem lá de Mateus, Marcos e João, é o verdadeiro manual da vida, aquilo ali pessoal, é o verdadeiro, responde a qualquer coisa, é o que eu chamo de chave hermenêutica, Jesus é a chave, é o manual, para qualquer pergunta que você for fazer, recentemente eu estava com a minha avó, minha avó tem 81 anos, e a minha avó é super lúcida, muito inteligente, e ela também me acompanha também, ela perguntou assim, meu neto, o que você acha do arrebatamento, que está no apocalipse, você acha que eu ia voltar e tal, eu falei, olha avó, eu vou dizer, eu prefiro seguir a minha vida, igualzinho como Jesus ensinou, lá no sermão da montanha, não se preocupeis com o dia de amanhã, não se preocupeis com o sentido da vida, não se preocupeis com coisa alguma, só pense o que é bom, só busca o reino dos céus, e tudo o que você vai ser acrescentado, a minha vida só se resume a isso, quando você pensa dessa forma, como Jesus estava ensinando, todas as outras coisas se tornam indiferentes, ah Tiago, mas eu acho bacana, a gente obter mais informação e tal, e a gente saber, por exemplo, aqui no exemplo, mais sobre o apocalipse, legal, tudo bem, não tem problema nenhum, só que você é apenas uma, tipo um, você assistir um filme, uma curiosidade, mas isso não muda em nada na sua vida, em termos de atitude, isso não transforma a sua vida, o que transforma a sua vida de maneira verdadeira, é o verdadeiro evangelho, e outra coisa pessoal, a gente só sabe quando a pessoa está firme na rocha mesmo, quando a pessoa está com 100% com Deus, seu pensamento já mudou, já expandiu, já crê 100%, não duvida em nada, no momento da adversidade, porque é muito bom, é muito fácil a pessoa falar que crê em Deus, e não, não, Tiago, não, eu não tenho 100% Deus, quando está tudo bem, eu quero ver quando estiver passando fome, um filho morreu, ou ficou doente, aí eu quero ver, aí eu quero ver, como que aconteceu com o Jó, e tem gente que acha que por ser, está fundido com o todo, está ali com Deus, acha que não vai passar as adversidades, quem falou que você, quem falou que se você buscar Deus, você não vai passar pela adversidade, que isso, isso é até contra, o próprio dinamismo, as próprias regras, daqui da terra, achar, mas eu pensei que tivesse proteção, tem proteção, mas isso não vai te exerir, de passar pela experiência, que tem que ser passada, até porque todos nós, estamos no caminho da evolução, e o caminho da evolução, da expansão de consciência, vem através da adversidade, achar, isso foi injusto comigo, eu sempre fiz as coisas corretas, pensei de forma boa e tal, e perdi meu filho, meu filho morreu, eu falei, injusto por quê? primeiro que não existe morte, porque a vida não termina aqui, a alma só volta para o pai, tá, o que a gente pensa que é ruim, é ruim, porque estava no plano, ruim para quem fica, mas para quem está indo, é bom, vai para os braços do pai, pai é amor, a gente tem que parar, porque vai para o inferno, não sei o que o pessoal, a conta já foi paga, por Jesus Cristo, todos nós estamos salvos já, não precisa fazer mais nada, por isso que é mais um motivo, para você viver sua vida pacificada, sem medo de nada, inclusive sem medo da morte, fica tranquilo, já estou salvo, o que Jesus fez, já foi mais que o suficiente, está tudo certo, sua vida, sua vida pacificada, sem fazer mal a ninguém, se puder fazer o bem, só isso, mais nada, a Tiago é simples assim, é terrivelmente simples assim, mas sabe o que acontece, as pessoas, a grande maioria corre, por ser muito simples, mas lembra o que Jesus falou, vem que o meu fardo é leve, Jesus não julgava nada, Jesus vinha a gente, ah pai me perdoa, porque eu pequei e tal, não queria nem saber de nada, quem é o que está aqui que te acusa, não tem ninguém que te acusa, então vai e não pegue mais, está tudo certo, não julgava ninguém, só perdoava, só emanava o que é bom, e Jesus, sendo quem é, ele veio para servir, não para ser servido, e tem gente que acha, que nessa terra é alguma coisa, porque fez uma faculdade, um doutorado, alguma coisa, acha superior a alguém, patético, uma criança, um infantil, achando que é superior a alguém, todos nós somos filhos do mesmo pai, somos iguais, não temos a menor diferença, se o criador da figura de Jesus Cristo, veio com toda a luz, para poder servir, quanto mais eu, olha só, eu vou achar superior a alguém, meu Deus do céu, que pensamento idiota, que pensamento imbecil, e a gente vê através da mecânica quântica, que está tudo entrelaçado, entrelaçamento quântico, está tudo junto, o que acontece contigo, o teu irmão, impacta você também, está tudo interligado, está tudo interligado, eu sempre, lembro da, da passagem, onde está escrito lá, no livro de Jeremias, que, está escrito lá, eis que virá o mal, sobre esse povo, qual é o mal, o fruto, dos seus próprios pensamentos, então a gente pensa, que o que acontece com a gente, é um castigo de Deus, ou é o, os espíritos, ou alguém que fez algum trabalho, para a gente, nada disso, é sempre fruto, dos nossos próprios pensamentos, é por isso, que a gente deve tomar conta, do que a gente pensa, por isso, que a gente deve tomar conta, do que a gente pensa, então eu, particularmente na minha vida, pessoal, vivo a minha vida pacificada, eu vivo a minha vida pacificada, em Deus, e está tudo certo, está tudo bem, vivo a minha vida tranquilo, só procurando fazer o que é bom, evoluindo, crescendo, podendo ajudar, ajudar as pessoas, muita gente no meu canal aqui, que, é, precisa e depende da minha ajuda, do meu conhecimento de saúde, e, é o que eu faço, eu só faço a minha parte, vivo a minha vida tranquila, minha vida pacificada, e só procuro pensar o que é bom, mais nada, o resto, está tudo na mão de Deus, está tudo na mão do Criador, Ele está ali no controle, o tempo todo da minha vida, entendeu, procuro sempre fazer a vontade do Pai, e mais nada, e vou te falar uma coisa, pessoal, não há nada, que é capaz de separar, do amor de Deus, perante a gente, não há nada, o amor de Deus é tão grande, que não há ninguém, que possa, tirar você da mão dele, então, poxa, você tem isso nas suas mãos, pessoas agarrem, com um exidente, não desperdiça essa oportunidade, de ter o Criador, o Benão Volente na sua vida, não vira as costas para ele não, pessoal, recentemente, vocês sabem que eu faço a faculdade de Química, Estudo Química, e fiz o, estava trabalhando num novo suplemento, que eu vou lançar, mas esse é lá para o outro canal, não tem nada a ver aqui, que lida com partículas subatômicas, onde essas partículas, elas vão entrar no corpo, ela faz a verdadeira regeneração do corpo, do que a pessoa está precisando, por exemplo, se a pessoa tem uma doença autoimune, ele vai lá ir com um certo sistema imunológico, e por aí vai, mas isso é assunto do outro canal, não é daqui, mas o que eu quero falar é o seguinte, quando eu estava trabalhando com certas partículas subatômicas, e eu vou ser bem específico aqui, o silício, eu olhei, eu olhei contra a luz, e vi as partículas se movimentando de maneira aleatória, mas não é, não é tipo quando você, como é que eu posso explicar, porque a câmera não registra, a câmera não dá para registrar, infelizmente, você tem que ver a olho nu, a câmera não consegue registrar o movimento, não é tipo quando você coloca uma areia na água, e você vê as pedrinhas se movimentando, não, não é disso que eu estou falando, eu estou falando de partículas de luz, se movimentando muito rápido, eu vi isso, eu estou falando de algo que eu li, eu vi aqui, eu fiquei, eu fiquei até emocionado pessoal, vou ser sincero, eu até chorei, porque eu vi a obra do Criador, não é nada mais forte que mexa comigo, do que ver a obra de Deus, aí, engraçado, que se você, como a mecânica quântica fala, que ou você pode determinar, o movimento, ou você pode determinar, a localização, mas você não pode ter os dois ao mesmo tempo, então, se você presta atenção no movimento, logo, você não presta atenção na localização, você presta atenção na localização, você não presta atenção no movimento, e aquela partícula, ela variava, de modos operantes, de um movimento, de acordo com o que eu estava pensando, por exemplo, se eu pensava, sei lá, em batata doce, aí, se partículas se movimentaram de uma coisa, se eu pensava em outra coisa, há algum que eu estou falando, de algo que eu vi, não, não, estou te falando de algo que eu vi, é muito diferente, e isso me impactou assim, de uma forma muito positiva, eu falei, nossa, isso só foi confirmar, aquilo que eu já sabia, então, tem gente que acha, que isso é uma brincadeira, ah, Tiago, isso aí é uma bobeira, esse negócio de pensar positivo, de perdoar, de orar o Salmo 91, tem, acho que isso aí, isso aí não é nada não, porra, não é nada não, se eu pudesse colocar aqui, se eu pudesse registrar, que eu também não registro, se eu pudesse registrar, você vendo como o nosso pensamento, o nosso corpo vibracional, altera a partícula, eu vi na minha frente isso, isso tem um impacto, brutal na sua vida, se você pode ouvir isso aqui, não mudou a sua vida, eu falo, meu Deus, o que mais pode mudar a vida de uma pessoa, depois que você ver um experimento prático desse, você fala, nossa, calma aí, agora realmente, eu vou mudar a forma como penso, porque não vai dar para ficar pensando, mas não vai dar para podiar o irmão, não vai mais dar, eu que tento dar uma de esperto, tentar dar uma de esperto, não vai dar mais, porque caramba, tudo que eu penso, eu quero a partícula, isso, isso cria um campo vibracional, que vai alterar toda a minha realidade, e vai voltar contra mim mesmo, e eu não quero isso, eu quero que é bom, então isso tem um impacto, muito grande, de maneira positiva, então ali, aquilo ali, eu fiquei emocionado, eu falei, nossa, meu Deus, muito obrigado, aí comecei a agradecer, tiveram outros exemplos também, tá pessoal, então eu não vou falar, aqui também, que essas coisas, eu procuro de manter mais fechada, até mesmo para o grupo, enfim, tem outros exemplos, tão, tão, entre aspas, né, transformadores e assustadores, como esse, tá, de você pensar, de uma determinada forma, e sai, sai um resultado X, você pensa de outra, sai o resultado Y, incrível, e não dá para entender, o mundo pôntico, o mundo pôntico, é algo realmente, que está muito fora, da nossa compreensão, muito fora, da nossa compreensão, mas, existe lá, de novo, eu vou ser repetitivo, existe o manual lá, qual manual? Segue o ensinamento de Jesus Cristo, e está tudo certo, restante, tudo supérfluo, não se preocupeis com isso não, se alguém, ah, Tiago, mas alguém, tem gente que comete injustiça comigo e tal, esquece isso, só penso que é bom, se perdoa em primeiro lugar, perdoa a pessoa, pede para a graça de Deus, parar sobre aquela mente, e vai ver sua vida, ah, Tiago, mas eu estou muito triste, isso aí, depressivo, sabe o que está escrito na Bíblia? Enquanto você anda chorando, vai semeando, caminhando, chorando, semeando, caminhando, chorando e semeando, isso é uma decisão, isso é uma decisão de fé, sair da situação que você está, é uma decisão, seja homem, seja mulher, estou falando do ponto de vista humano, é uma decisão, você pega e você decide, aquilo ali, e você segue, aquilo ali a sua vida, e automaticamente, aquelas outras coisas, que tentam o tempo todo, sufocar os seus pensamentos, vão se cansar, e vão ficar para trás, isso serve, por exemplo, para um vício, ah, Tiago, eu sou viciado em cigarro, não consigo largar, é uma decisão na sua vida, e eu falo assim, meu Deus, nada pode ter maior controle, sobre mim mesmo, do que sobre eu, eu não admito, que um vício, tenha mais controle, sobre mim, do que sobre mim mesmo, não, calma aí, quem manda na minha vida, sou eu, acabou, e isso é uma decisão, aí no primeiro dia, você vai ter aquele trem, ali que você vai sentir, uma vontade forte, mas você fala, quem decide na minha vida, aqui sou eu, isso aqui não vai dar vazão, e aí você vai lutando, e aí aquilo vem com muita força, no primeiro dia, no segundo dia, você vai passar um mês, dois meses, três meses, você vai vencer, você vai vencer um dia de cada vez, eu não vou falar assim, eu vou ficar o ano todo, eu vou ficar, não, hoje, só hoje eu vou ficar sem, e só hoje, só hoje, só hoje, aí conforme eu faço, três meses, quatro meses, seis meses, aquilo vai cada vez, tendo menos força, menos força, até que aquilo some, a melhor forma de você, vencer uma depressão, um vício, seja o que for, é você tomando uma decisão, caminhando, até que você olha, no início você fala, nossa, que pensamento existente, caramba, não sai da minha cabeça e tal, e você continua, 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 sempre com muita fé e muito amor em Deus, sabendo que com ele você vai vencer, torne Deus seu amigo, não tem, não tem vergonha de falar, pô, Deus me ajuda, caramba, isso aqui está muito puxado para mim, me dê força, ele vai te dar força, é assim que vence, só que a gente parece que esquece, né, incrível isso, às vezes eu converso com as outras pessoas, nossa Tiago, eu já tive, eu sei disso que você está falando, eu já tive um encontro com Deus, e eu venci, entendeu, só que eu não sei o que aconteceu, eu parei e tal, e hoje eu estou na situação, então é simples, volte o cara antes, é simples, volte, talvez seja essa a situação, que você esteja me escutando aqui falando, talvez seja a semente que vai cair, em terra fértil, para poder brotar o verdadeiro, a verdadeira maturidade, pessoal, quem ama, não trai, não dá volta, eu não fico devendo nada para os outros, quem ama não faz nada disso, quem ama, quem ama o verdadeiro próximo, tem um verdadeiro amor, o próximo eu falei, só pensa aquilo que é bom.